Cada vez que você vai embora Solidão invade o peito e devora É tão triste a hora da partida Me acostumei ter você na minha vida Sinto falta do calor dos teus abraços Do teu cheiro e o aconchego dos teus braços Feito navalha, a saudade corta o coração E vai deixando nossos sonhos pelo chão Sem a luz do teu olhar Não tem sol, não tem luar Sou pássaro sem asas pra voar Sem você o que fazer Eu só quero te querer Me ensina, por favor, te esquecer Cada vez que você vai embora Solidão invade o peito e devora É tão triste a hora da partida Me acostumei ter você na minha vida Sinto falta do calor dos teus abraços Do teu cheiro e o aconchego dos teus braços Feito navalha, a saudade corta o coração E vai deixando nossos sonhos pelo chão Sem a luz do teu olhar Não tem sol, não tem luar Sou pássaro sem asas pra voar Sem você o que fazer Eu só quero te querer Me ensina, por favor, te esquecer Sem a luz do teu olhar Não tem sol, não tem luar Sou pássaro sem asas pra voar Sem você o que fazer Eu só quero te querer Me ensina, por favor, te esquecer O dia nem amanheceu Já estou na estrada No rádio uma canção me faz lembrar alguém Todo cuidado é pouco Se tem chuva e ser ração Penso nela o tempo todo E corro com o coração Sou mais um desses guerreiros do asfalto Moro na boleia do meu caminhão E passeio em casa Viajo sempre carregado de paixão A saudade pesa mais que a carga do trucão Eu sou mais um desses solitários Cortando o chão de norte a sul desse país Não vai e vem dessas viagens A saudade dói bastante Mas é grudado no volante Que eu sou feliz Sempre quando a noite chega O sono bate Paro no acostamento pra descansar Fiz o fundo no acelerador Do meu pensamento Imagino o teu abraço E choro ouvindo a voz do vento Vejo sempre no painel Vejo sempre no painel o seu retrato Vejo sempre no painel o seu retrato E faço as contas do que falta pra chegar Na volta ando mais veloz Se possível for E estação no meu corpo Nos braços do meu amor Eu sou mais um desses solitários Cortando o chão de norte a sul desse país Cortando o chão de norte a sul desse país Não vai e vem dessas viagens A saudade dói bastante Mas é grudado no volante Que eu sou feliz Mas é grudado no volante Que eu sou feliz Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um fabo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo Trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas no seu coração Ah, quanta coisa bonita E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Veio nos trilhos do tempo Veio nos trilhos do tempo E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Fui nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Quem tem a graça de viver aqui E ama a vida do interior Aceita o mundo como Deus o fez Tem mais motivos pra falar de amor Acha que ouvir o coro divinal Da passarada ao amanhecer É um convite pra sair da rua Dar adeus pra lua em ver o sol nascer E o rio bonito de águas claras Com o seu cântico também festeja Agradecendo por mais um dia Em sua bela vida sertaneja A tardezinha como é lindo ver O sol se pôr no horizonte além A estrela d'alva volta ao seu lugar Pra ver a lua regressar também A darça branca retornando ao minho E as andorinhas revoando ao léu A flor silvestre serve de agasalho Ao brilhoso orvalho que vem lá do céu E o rio bonito de águas claras Com o seu cântico também festeja Agradecendo por mais um dia Em sua bela vida sertaneja É o santo ventre da mãe natureza Que nos concede o pão de cada dia A gente planta e colhe com carinho E a nossa mesa nunca está vazia É o campo verde que se faz mais verde É o céu azul que mais azul se faz Toda riqueza que a gente anseia É uma vida cheia de amor e paz E o rio bonito de águas claras Com o seu cântico também festeja Agradecendo por mais um dia Em sua bela vida sertaneja Não adianta um pé de coelho No bolso prazer Nem mesmo a tal ferradura Suspensa trata a porta Um astral bem maior Do que aquele da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Não faça isso a nós que gostam de criticar Que dará as recompensas Espera a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Que dará as coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida acredite a sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Que dará as recompensas Não faça isso a nós que gostam de criticar Que dará as recompensas Espera a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra A luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Só mais uma vez queria te encontrar Queria ter você comigo Eu quero te ver pra gente conversar Mesmo que seja com amigos Se tem que acabar, se tem que ser assim Não pode haver ressentimentos Se você não quer, não vou mais insistir Me dê apenas um momento Eu acho que preciso de uma noite com você Pois só assim eu posso ter certeza que acabou E se depois do amor você quiser partir Eu fico que é me deixo você ir Eu acho que eu posso te fazer feliz O instinto vai dizer o que você não quis Teu corpo vai mostrar o que eu quero saber Teu beijo é mais sincero que você Se tem que acabar, se tem que ser assim Não pode haver ressentimentos Se você não quer, não vou mais insistir Me dê apenas um momento Eu acho que preciso de uma noite com você Pois só assim eu posso ter certeza que acabou E se depois do amor você quiser partir Eu fico que é me deixo você ir Eu acho que eu posso te fazer feliz O instinto vai dizer o que você não quis Teu corpo vai mostrar o que eu quero saber Teu beijo é mais sincero que você Me negue de uma vez o seu carinho Me negue de uma vez o seu carinho Sufoque minha vontade, meu desejo Sufoque Sufoque Recuse, não me queira em sua vida Por favor, recuse Recuse Não admita mais que eu te procure Não admita mais que eu te procure Não admita mais que eu te procure Recuse me olhar dentro dos olhos Recuse 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 Não deixe que eu te aperte no meu peito Não deixe Não deixe Não faça muito charme em minha frente Por favor, não faça Senão eu esqueço todas as consequências E me atiro inteiro Inteiro em seus braços Eu sei Não vou poder te amar do meu jeito Ah, eu sei Eu sei Eu sei Não há mais chance pra nós dois Infelizmente eu sei Não vamos insistir com esse amor Ele não pode acontecer Esse amor é uma atração de momento Depois pode ser o nosso sofrimento Ser uma barra pra nós dois Recuse me olhar dentro dos olhos Recuse Recuse me olhar dentro dos olhos Não deixe que eu te aperte no meu peito Não deixe Não deixe Não faça muito charme em minha frente Por favor, não faça Se não esqueço todas as consequências E me atiro inteiro, inteiro em seus braços Eu sei, não vou poder te amar do meu jeito Ah, eu sei Eu sei, não há mais chance pra nós dois Infelizmente eu sei Não vamos insistir com esse amor Ele não pode acontecer Esse amor é uma atração de momento Depois pode ser o nosso sofrimento Ser uma barra pra nós dois Ah, eu sei Infelizmente eu sei Infelizmente eu sei Tô chegando de novo Tô voltando pra casa Deixo as malas na sala E procuro você Tô chegando cansado Esquecido de tudo Esqueci de lembrar Que você me esqueceu Ainda sinto o perfume Do seu corpo tão quente E recordo a gente Loucos fazendo amor Uma lágrima rola Um vazio no peito E eu fico sem jeito E eu fico sem jeito Não consigo dormir E me pergunto de que adianta Eu ter tanta coisa aqui Se o que mais me importa Eu sei Que perdi Nada me faz esquecer Os momentos felizes Que não voltam mais E hoje os meus sonhos são tristes Você não está Ainda sinto o perfume Do seu corpo tão quente E recordo a gente Loucos fazendo amor Uma lágrima rola Um vazio no peito E eu fico sem jeito E eu fico sem jeito Não consigo dormir E me pergunto de que adianta Eu ter tanta coisa aqui Se o que mais me importa Eu sei Que perdi Nada me faz esquecer Os momentos felizes Que não voltam mais E hoje os meus sonhos são tristes Você não está Hoje os meus sonhos são tristes Hoje os meus sonhos são tristes Você não está Hoje os meus sonhos são tristes Você não está Nessa vida tudo passa E tem um fim Nosso amor também passou Ficou assim Cada um seguindo sua direção Dois corações pedindo Pra fugir da solidão Nossa vida foi o bem Foi o mal Uma estrada que chegou ao seu final Foi tão bom Eu te amei Você me amou Você já não é a mesma Nem o mesmo Agora eu sou Nunca mais Nunca mais Nunca mais A gente fez amor Como a primeira vez Agora tanto faz Tudo que a gente fez O tempo esfriou Nossa paixão Nunca mais Não somos mais do jeito Que a gente quer Nós somos simplesmente Homem e mulher Sem ninguém no coração Nossa vida foi o bem E foi o mal Uma estrada que chegou ao seu final Foi tão bom, eu te amei Você me amou Você já não é a mesma Nem o mesmo agora eu sou Nunca mais A gente fez amor Como a primeira vez Agora tanto faz Tudo que a gente fez O tempo esfriou Nossa paixão Nunca mais Nunca mais Não somos mais do jeito Que a gente quer Nós somos simplesmente Homem e mulher Sem ninguém no coração Sem ninguém no coração Nunca mais Nunca mais Não somos mais do jeito Que a gente quer Nós somos simplesmente Homem e mulher Sem ninguém no coração Sem ninguém no coração De repente De repente eu me vejo assim Sem você na minha vida De repente até parece que é o fim Que não temos mais saída Que saudade eu sinto agora Do que fomos nós Até parece que é mentira Estamos sós Francamente Francamente eu preciso acreditar Que um dia desses Você vai voltar Porque eu sinceramente Estou sofrendo Sem você não sei ficar Enquanto houver amor em mim Eu não desisto Não posso abrir mão A toa Da minha paz Pra ter você de novo aqui Por Deus eu juro Que faça o que for preciso E muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais De repente eu me vejo assim Sem você na minha vida De repente até parece que é o fim Que não temos mais saída Que saudade eu sinto agora Do que fomos nós Até parece que é mentira Estamos sós Francamente eu preciso acreditar Que um dia desses você vai voltar Porque eu sinceramente estou sofrendo Sem você não sei ficar Enquanto houver amor em mim Eu não desisto Não posso abrir mão A toa Da minha paz Eu não desisto Pra ter você de novo Não posso abrir mão Não posso abrir mão A toa Da minha paz Pra ter você de novo Pra ter você de novo aqui O que foi que aconteceu com a gente Se brigamos simplesmente Sem haver uma razão O que foi que aconteceu com a gente Não consigo aceitar Não encontro explicação Eu procuro encontrar um erro E passo o tempo inteiro E passo o tempo inteiro A me perguntar Por que tudo isso aconteceu E que culpa tenho eu Que só fiz se amar Agora quem vai me querer assim? Um ser amargo e cheio de paixão Quem quer compartilhar meu tédio Ando em busca de remédio Pra curar a solidão Quisera eu ver um final feliz Mas nosso sonho de amor morreu Depois de tantos desenganos Tenho que mudar meus planos E mostrar que sou mais seu O que foi que aconteceu com a gente Se brigamos simplesmente Sem haver uma razão Sem haver uma razão O que foi que aconteceu com a gente Não consigo aceitar Não encontro explicação Eu procuro encontrar um erro E passo o tempo inteiro E passo o tempo inteiro A me perguntar Por que tudo isso aconteceu E que culpa tenho eu Que só fiz se amar Agora quem vai me querer assim? Um ser amado Um ser amado e cheio de paixão Quem quer compartilhar meu tédio Ando em busca de remédio Pra curar a solidão Quisera eu ver um final feliz Mas nosso sonho de amor morreu Depois de tantos desenganos Tenho que mudar meus planos E mostrar que sou mais eu Meu amigo, que bom te rever Bem disposto, você remoçou É de fato, você tem razão Tudo isso agradeço ao amor Ah, me conta, me dê o prazer Se a conhece de onde ela é Mas é claro e vai se surpreender Eu voltei com a minha ex-mulher Pensa, Deus, que surpresa mais linda Você fez para o meu coração Tô feliz e a notícia é bem-vinda Pois a boa é pra lá de emoção Todos nós precisamos na vida De alguém pra chamar de amor Que fazer se a mulher que amei Foi embora e não mais voltou Meu amigo, não fique assim Só Deus sabe o quanto sofri Eu sei disso e é por isso que eu Tô lutando pra me corrigir Tô aqui pro que der e vier Se precisa de ajuda lhe dou Obrigado, amigo Obrigado, amigo, obrigado Vou seguir sua receita de amor Passe em casa Passe em casa qualquer dia desses A patroa vai ficar feliz Meu cantinho ainda é o mesmo Marque o dia Você é quem quis Nem precisa você de casa Passe a hora que você quiser Tudo bem, mas não se surpreenda Se eu também for com minha ex-mulher Passe em casa qualquer dia desses Passe em casa qualquer dia desses A patroa vai ficar feliz Meu cantinho ainda é o mesmo Marque o dia Você é quem quis Nem precisa você de casa Nem precisa você de casa Passe a hora que você quiser Tudo bem, mas não se surpreenda Se eu também for com minha ex-mulher Obrigado Obrigado